Música Olá, seja muito bem-vindo! A partir de agora começa o programa Espaço Feminino e tem muita coisa boa no nosso programa, começando com Lisandra cantando ao vivo pra gente! E uma vista pra varanda, dessas que a alma até descansa, o que mais eu poderia pedir? Tudo bem, se a dor chegar até aqui, meu bem, a gente cuida pra não ir além E aprende logo o que é pra não se repetir Mas eu sei, eu sei que tudo é bem mais difícil aqui Vida real cobra da gente e eu não vou mentir Fico pensando sobre o que mais importa pra mim E eu largaria tudo por você Uma rede, uma varanda, amor simples de viver E eu largaria tudo por você Uma rede, uma varanda, amor simples de viver E, reiê, e, dar um dirar um dirar um já E, reiê, e, dar um dirar um já Lisandra, ao vivo aqui no Espaço Feminino Lisandra e Matheus Queiroz, sejam bem-vindos Que prazer ter você aqui mais uma vez, Lisandra E você, Matheus É um prazer meu, sempre um prazer estar aqui Você sabe que nossa parceria há muito tempo, né? É, já tem data Desde a época do programa do Entrevista Sempre onde que eu estiver, eu vou te levar junto É isso, estamos juntos Lisandra, mais um sucesso, Varanda Daqui a pouco você vai cantar aquela música que eu sou apaixonado Que entardeceu, muitas novidades Sim, muita coisa acontecendo nessa retomada Lisandra, eu tô sabendo que sexta-feira Você vai fazer parte aí de um grande show Sim, acho que eu tô nervosa Acho que eu tô um pouquinho já, sabe? Tá caindo a ficha que vai acontecer Sexta-feira eu faço a abertura no show do Zé Ramalho A gente vai fazer, né? Nós dois Lá no Parque de Exposições E vai ser uma noite inesquecível, assim Eu quero estar lá pra ver como é que vai ser Por favor Você vai cantar Varanda? Claro, Varanda não pode faltar Entardeceu Entardeceu E muito mais E muito mais Então, ó, prepara, continua aqui comigo Que vocês vão cantar, vão tocar muito aqui hoje No nosso programa, combinado? Combinadíssimo Então vamos lá, então, você que tá em casa Pode começar a participar comigo Através do 999474515 3821-4488 Fique à vontade São os nossos meios aí pra você participar Mandar a sua mensagem, a sua pergunta Olha, tem muito assunto hoje aqui no nosso programa Nós vamos contar histórias de várias pessoas Então você pode fazer a sua parte, dar a sua pergunta E, ó, no final do programa Tem uma cesta com os produtos da Copatos E semana passada eu fiquei devendo Uma, dar o resultado aí Já tenho a ganhadora E hoje, você que tá em casa Pode ser o ganhador da nossa cesta Com os produtos da Copatos Bom, vocês viram a Alessandra falando aí Que ela tá nervosa Pro show de sexta-feira, né? E eu tô nervoso Porque esse cara que eu vou entrevistar agora Ele tem feito o maior sucesso Nas redes sociais Eu me divirto Quando eu entro lá no Instagram No TikTok Eu passo horas e horas Acompanhando os vídeos dele E ele tem feito uma baita De uma diferença na educação A educação é um dos temas Que nós vamos falar aqui hoje No nosso programa Vamos falar sobre o autismo E também vamos falar mais aí Sobre a importância da inclusão Na educação Olha, pra você ter ideia Eu coloquei aqui na minha colinha Em um único vídeo Ele teve mais de 50 milhões De visualizações Adriana Temos as imagens aí Lá da rede social dele Se tiver, vamos colocar Pra gente mostrar pro pessoal Que tá em casa Ele que tem feito o maior sucesso Na inclusão Esse aí, ó Ele compartilha Lá no Instagram No TikTok Um pouco do dia a dia Dele E a gente vai conversar ao vivo Esse vídeo aí Tem feito o maior sucesso Que é justamente A importância da inclusão Na educação Não é isso mesmo, Jean? Boa noite pra você Bem-vindo ao Espaço Sem Menino Jean, antes de você me responder Vou te chamar Como seus alunos Gostam de te chamar Boa noite, tio Jean Jean, nós não estamos te ouvindo Estamos ao vivo Vai assim mesmo Estamos ao vivo Você me ouve bem? Sim Agora sim Então, boa noite, tio Jean Tá ouvindo? Agora sim Aê, boa noite, Matheus Boa noite, pessoal aí de casa É um prazer imenso Estar aí Aqui mais um Com vocês aí Prazer é todo nosso Você que mora Em Londrina Não é, ô Jean? Londrina Londrina, Paraná Jean, me conta aqui Adriana, pode ficar à vontade Pra colocar as imagens do Jean Da onde que veio a ideia De passar a compartilhar o seu dia a dia Nas redes sociais O trabalho que você realiza nas escolas Que você trabalha aí no Paraná E tem servido de inspiração Pra outras pessoas também Sim, sim Eu comecei a postar vídeo Por causa de um aluno meu mesmo Né Foi a repercussão assim Do TikTok Que tava começando E aí o aluno falou assim Ô tio, vamos gravar um vídeo Eu falei, vamos Aí eu vi que repercutiu Fui começando Começando Já peguei assim Dando aula pra inclusão Já incluí também nos vídeos Dos meus alunos Já fui mostrando com o pessoal Como que funciona Como que é E hoje aí tomou essa proporção Internacional também, né Verdade Nós estamos estando aí na tela Ô Gea Essas são as imagens Do Heitor É ele mesmo É o Heitor É isso daí mesmo Gea É uma relação além do profissional É um contato que você tem ali Dia a dia Com o Heitor Com a família dele Sim O Heitor Eu vejo ele duas vezes na semana Tipo assim É De segunda a quinta E é uma saudade imensa Quando eu vou pra escola É sempre esse carinho Sempre esse abraço Ele ama abraço Então eu deixo Eu permito que ele me abraça Porque eu também amo E com os pais Eu sempre tive esse Livre Sempre foi livre Pra eu postar vídeo Eles sempre me deram autorização Falaram Não, já pode postar Você tem total confiança nossa E postando tudo dele Esse vídeo aí Que apareceu Eu postei ontem Um vídeo que Que alegrou meu coração Porque é isso Toda vez que eu chego na escola É sempre esse abraço dele É sempre esse beijo É sempre a inclusão acontecendo Já E como é que você adaptou Algumas práticas ali Pro Heitor Foi Na verdade Eu coloquei até no vídeo É divertido Incluir a criança Porque não tem nada De diferente Simplesmente Uma corrida de saco Eu coloquei ele dentro do saco E o conduzi Eu ajudei Sempre tenho Inclusive eu tenho outra aluna Também Que inclusive é da sala dele Que é portadora de síndrome de Down Então Colocar eles na aula É tranquilo É normal Eu Eu me sinto muito bem Em fazer Eles se sentirem incluídos E inclusive também Os alunos Já incluem ele nas aulas É lindo ver eles gritando Vai Heitor Vai a Samara Também Que é a outra aluninha É lindo É lindo ver Jean, e o que você percebeu Lá daquele primeiro dia De aula Pro Heitor Com o passar das semanas O que você percebe Da evolução dele Quando você Traz ele pra perto de você Das práticas E dos coleguinhas de sala também O Heitor Ele não só tem Eu que também Ajuda ele Mas também ele passa Por fisioterapeutas Bastante pessoas Que também Trabalham com ele E eu vejo Uma enorme diferença Não só nisso Porque na escola É um lugar de se divertir É um lugar legal E ver que ele está indo Pra aula E fazendo Já é um motivo a mais E algo pra ajudar ele A desenvolver tudo isso Que é comprometido nele E ver também As crianças Ali Os coleguinhas dele Pegando na mão Torcendo Eu acho que ajuda Eu acho que ajuda bastante É um diferencial Ter essa torcida Ter essa inclusão Eu tenho muita coisa Eu tenho muita coisa pra aprender ainda E eu sei que daqui pra frente Vai surgir mais coisa Vai ter mais inclusões E muitas atividades Que eu vejo assim Que falta na escola Falta um olhar Falta um professor Para mostrar que é fácil A inclusão Então que apareça Que eu aprenda mais Que mais pessoas aprendam comigo E que façam a inclusão acontecer Jan Estudem Façam valer a pena Não seja um professor Só que rola bola Esse famoso professor Que deixa as crianças Porque a educação física Ela é importante sim Não só pra atividades do corpo Mas sim pra inclusão também Pra formar esse cidadão Pra ele saber Que lá fora A inclusão pode acontecer Não só acontece dentro da escola Mas acontece fora também Show de bola Jan Infelizmente nosso tempo hoje Tá corrido por aqui Mas eu quero te agradecer demais Te parabenizar Pelo trabalho que você realiza Nas escolas As quais você trabalha Em Londrina Que mais pessoas possam Se inspirar no seu trabalho Obrigado Obrigado pela oportunidade Muito obrigado Por mostrar meu trabalho Eu fico muito feliz E aí eu tô aí Porque eu preciso É o que vocês quiserem O pessoal de casa Quiser mandar uma mensagem Perguntando Eu estou disposto Sempre a ajudar E eu sempre Falei Pra todo mundo que me segue Que eu sou A favor de todos Que me mandam mensagem Pra eu ajudar E é isso aí Adeus Muito obrigado mesmo Obrigado Ah, Jean Não posso deixar você embora Pra quem não sabe Seu Instagram Qual que é? O TikTok também? Meu Instagram é Jean Sampaio Com dois i E o TikTok Tá Tio Jean Como todo mundo conhece Tio Jean no TikTok E no Instagram Tá Jean Sampaio Com dois i no final É isso aí Tio Jean Obrigado Um prazer Conhecê-lo Dessa forma Virtual aqui Qualquer oportunidade Apareça aqui Nos estúdios da MTV Muito obrigado E parabéns Pode deixar Tchau É isso aí Gente Nós conversamos Então com o tio Jean Lá de Londrina No Paraná Que faz um trabalho Muito bacana De inclusão Nas escolas Elisandra É muito importante Essa questão Da inclusão Principalmente Dos professores Que estão ali Dia após dia Com as crianças Nossa É muito importante Acho que até Para as outras crianças E para depois Elas irem aprendendo A conviver mesmo Em sociedade Porque todo mundo É diferente Então a gente tem que Fazer essas pessoas Todo mundo precisa Se sentir incluído Com certeza Elisandra Vamos cantar? Bora O que a gente vai cantar agora? Entardeceu? Vamos lá Vamos preparar para eu chorar Vai lá Elisandra Ao vivo Entardeceu E nesse instante Eu vejo tudo Você e eu Para desbravar Todo esse mundo Não poderia ser diferente Cada segundo é de felicidade Fecha o olho e sentir A vida é sobre compartilhar E eu vou Com você Daqui até onde der E eu vou Com você Daqui até onde der Entardeceu Mais uma pausa rapidinha Aqui no Espaço Seminino E daqui a pouco A gente tá de volta Segura Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações Eu quero um E o seu é o bastante Pra eu viver Deixa eu te levar Pra ver As flores Colorir nosso jardim De amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Lisandra ao vivo aqui com a gente E olha De zero a dez Que música bonita hein É linda essa né Você já viu que tem fã seu aqui hoje né Eu vi Vocês podem ficar à vontade Pra pedir a Lisandra pra cantar aqui Que ela é toda nossa hoje Viu Fique à vontade E o nosso estúdio Tá recebendo gente pra lá de especiais Vou começar pela Cleide A nossa presidente Cleide Bem vinda ao Espaço Semerino Viu Muito obrigada Boa noite a todos É um grande prazer novamente Estarmos aqui com vocês né Pra estarmos falando um pouquinho Sobre o autismo Bem vindo E nós temos O Davi Henrique Acertei mãe A Máuria Que bem vinda Viu Máuria Prazer Boa noite a todos São muito Davi Henrique Também vice-presidente lá da Associação Esperança Azul Tem muita coisa pra gente falar hoje Muita coisa Muito aprender que essa criancinha aqui vai aprontar o tempo todo Com certeza E a gente tá recebendo aqui também A Roberta Maia Ela que é psicopedagoga Roberta Bem vindo ao nosso programa Muito obrigada Matheus Pela oportunidade né Mais uma vez tá aqui pra falar sobre esse tema tão importante na nossa sociedade E sou conselheira né municipal da ONU do Autismo Muito obrigada Nós quem agradecemos Estou recebendo também o doutor Flávio Rodrigues Ele que é neuropediatra Doutor Bem vindo ao nosso programa Obrigado pelo convite Fico muito feliz pela NTV Tá abraçando a causa E vamos fazer um bate-papo bem legal aqui hoje Vamos começar então Já quero começar com o senhor doutor Quando a gente fala do autismo Nós estamos falando justamente do transtorno do espectro do autismo O TEA O que é? Bom, o transtorno do espectro autista É um transtorno do neurodesenvolvimento Que traz alguns prejuízos Desde quando Os primeiros dias de vida Ou até mesmo Durante o desenvolvimento dessa criança Seja ele atrás na fala Seja ele movimentos repetitivos e restritivos Seja aquela criança que tem desordens sensoriais Que anda na pontinha dos pés Ou que tem incômodos com barulho Seja aquela criança que tem A grande dificuldade de socialização Então Ela acaba tendo alguns prejuízos No ambiente escolar No ambiente familiar E o que é importante ressaltar O maior sinal do transtorno do espectro autista É a regressão daquela habilidade que ele já tinha Então aquela criança que falava algumas palavras Não consegue mais falar Aquela criança que tinha uma interação adequada com a mãe Não consegue ter mais essa adequação de ambientes De socialização E surgindo esses sinais de alerta A gente precisa estar investigando Doutor, vamos aproveitar Nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela da televisão 999474515 Você que está em casa Fique à vontade Para mandar a sua pergunta A sua dúvida O seu recadinho Fique à vontade Aqui é o seu espaço Para você participar com a gente Esclarecer todas as suas dúvidas E eu quero conversar agora Com a Maúria Maúria Quando e como Que você descobriu Que o Davi Tem o transtorno do espectro Do autismo O Davi Eu descobri Praticamente Eu estava com a minha O transtorno do espectro E o transtorno do espectro Eu suspeito Que o Davi Tem o transtorno do espectro Autista Seja um autista Mas eu não posso Fechar o diagnóstico Somente um profissional Pode fechar Aí naquele momento Ali a gente Pensa tudo Que o homem vai ser Meu filho Preconceito Eu não sabia O que era autismo Até aquele momento Nunca tinha ouvido Falar no autismo Pra mim o autismo Surgiu na minha vida Em setembro de 2018 E quando o autismo Surgiu na sua vida Como é que você recebeu Essa informação Maúria Foi um baque Na minha vida Sofri muito Chorei muito Ali dentro do consultório Porque eu não queria aceitar Meu filho é perfeito Meu filho Eu olho pra ele Mas o que é esse autismo De onde vem isso O que eu fiz de errado Eu me condenei Eu passei um bom tempo Isolada Não queria ficar Com muita conversa O meu esposo também A gente fala assim Não, mas não pode ser gente O que a gente fez de errado Por que isso Então a gente teve Um período de luto Então eu não julgo Aquela mãe Que hoje fala pra mim Ah, não é fácil Eu não aceito o meu filho Eu sei o que ela está vivendo Eu abraço aquela mãe E falo Esse momento vai passar Quando o meu momento passou Que eu comecei a ver meu filho Com outros olhos Aí sim Eu fui lutar por ele Eu fui saber o que era autismo Como que eu ia trabalhar Com o meu filho Como eu ia educar O meu filho Procurei ajuda Eu na época Eu não morava aqui em Patos O Davi nasceu no sul A gente veio pra Patos Quem fechou o diagnóstico Na época Ainda não foi o doutor Flávio Foi o doutor Lucas Naquele momento Ele falou tudo Que é dos nossos obstáculos Já mandou o Davi Pra um Pra pai Depois me falaram Da associação Esperança Azul Que eu também não conhecia Aí eu comecei Com o doutor Flávio Logo em seguida E o doutor Flávio Veio me mostrando Veio me ajudando É tudo o que ele falou Se não trabalhar A criança Ela sofre Ela só regride Ela vai ficando Uma criança mais nervosa Uma criança agitada Hoje o Davi não O Davi hoje é uma criança Que eu não quero outra criança No seu Davi Roberta E tem todos esses passos mesmo Dos pais Daquele momento ali Que recebe a notícia E como é que é O passo a passo Pros pais também Olha Eu trabalho muito com os pais Lá no meu consultório Na minha clínica E eles me relatam muito Que é a questão Daquele luto Daquele Porque desde que a criança Tá na barriga Você já tá idealizando Até o futuro Você já sabe até a profissão Que seu filho vai ter E aí quando você recebe Essa notícia Eles falam pra mim Que me impactou muito É o luto do filho vivo Então assim Aquela coisa Aquele susto Que você leva E é o que a Maura falou Tem mães que demoram muito Tem mães que aceitam melhor Então é muito impactante Esse luto do filho vivo E aí A partir daí A gente tem que começar A correr atrás Porque a intervenção precoce É o melhor caminho Pra que essa criança Comece a se desenvolver Que a gente possa ter Essas habilidades aí Desenvolvidas Então assim Começar desde pequenininho É o caminho Olha nós estamos ao vivo aqui Ô diretora Vamos colocar A faixa Da Lidiane aí Pra mim por favor Que eu quero conversar Com a Lidiane agora Porque além dela ser Conselheira da Onda Autista Aqui em Patos de Minas Ela é a mãe Do Hamilton Que tem 4 anos de idade Ô Lidiane Vendo essas imagens aí O Hamilton é um dos maiores presentes Na sua vida Sim O Hamilton Eu tenho dois filhos A Maria Eduarda De 11 anos E depois Eu fui presenteada Com o Hamilton Ele é É tudo pra mim O Hamilton Eu descobri o autismo dele Com 2 anos e 6 meses Quem percebeu Foi a Babá É um estudante de psicologia E eu trabalhava muito Ela falava Lidiane O Hamilton está com Um atraso na fala E eu Não, está tudo bem Cada um tem o seu tempo Foi o que eu escutava Cada criança tem o seu tempo E eu sei que isso não é verdade Tem uns magros Do desenvolvimento Que o doutor Flávio Fala muito bem E ele tem que ser respeitado E aí eu comecei a perceber também Que o Hamilton Ele não fazia contato visual E tinha alguns comportamentos Que eu não sabia lidar Mesmo sendo mãe De uma outra criança Não era a minha primeira experiência Eu vi que tinha algo errado Foi quando eu procurei ajuda Aí eu fui até o doutor Flávio E eu tive esse luto Fiquei um mês chorando Mas eu tinha dois caminhos Enfrentar Enfrentar O autismo Ou ficar em casa lamentando Porque eu tenho um filho com autismo Então eu segui o caminho O doutor Flávio me direcionou Para as terapias E meu filho De um ano atrás É completamente diferente de hoje Ele mudou por completo Devido às terapias Que ele vem fazendo E não só as terapias Mas a escola Em casa E os profissionais E principalmente Deus acima de tudo Que está nos dando força Todo dia Com certeza E um desses profissionais O Lidiane É o pessoal Da Associação Esperança Azul Aqui em Patos de Minas Cleide Me conta Como é que é o trabalho Que vocês realizam Aqui na cidade Que eu sei que É uma caminhada muito longa Aqui no município E você tem percebido A cada dia que chega Lá na Associação A evolução Das crianças Das famílias Sim A Associação Esperança Azul Ela tem evoluído muito E tem apresentado Para os pais Um acolhimento Um acompanhamento psicológico Tanto para a família Como um acompanhamento psicológico Para a criança Nós temos oferecido Muitas terapias Então o primeiro passo Ali na associação É você chegar Você passa pelo assistente social Ele vai saber Um pouco sobre você Vai te orientar Sobre os passos Que você vai seguir E aí Depois de realmente Um laudo em mãos Feito a inscrição Na associação Os pais podem optar Por estar fazendo as terapias Direcionando terapia Hoje nós temos O atendimento das crianças Com musicoterapia Começaremos agora A metodologia ABA Temos também A dança inclusiva Temos atividades aquáticas Temos ecoterapia Reforço de português Reforço de matemática Então nós temos Uma infinidade De terapias E a luta É muito grande Porque o recurso É muito curto Vamos falar assim A gente tem que se desdobrar Para conseguir recurso Sabe Então é assim É atrás de um deputado Para mandar uma emenda parlamentar É atrás da prefeitura Procurando subvenção É fazendo evento É vendendo rifas Inclusive tem uma ação De vocês aí Tem duas Duas Então já já Eu quero que vocês me contem Tudo aqui Que o espaço É de vocês E como a gente está ao vivo Minha diretora está me informando aqui Que nós temos muitas perguntas Do pessoal de casa Você que está aí pode Continuar mandando a sua pergunta Para a gente E eu quero que vocês fiquem à vontade Para responder Adriana Vamos colocar então a primeira pergunta Aí na tela para a gente Por favor E os nossos convidados Vão ficar à vontade A Morgana Maura Boa noite Morgana A pergunta dela é a seguinte Como identificar Que a criança autista Está em crise Doutor Flávio Bom A gente tem que explicar primeiro Que as mães precisam identificar A diferença entre birra e crise A crise Ela é desencadeada Por algum fator externo Seja ela um barulho Seja ela um estresse E mesmo que você tenta utilizar Algumas estratégias A criança acaba mantendo Aqueles episódios de crise O que eu falo de crises? Gritos Choros Autoagressão Movimentos Repetitivos e restritivos E a birra Quando eu, por exemplo A criança quer um brinquedo E eu tiro esse brinquedo dela Ela começa a chorar Eu entrego o brinquedo Ela para de chorar Muitas vezes A crise sensorial Ou a crise Que eles falam No transtorno do espectro autista Muitas vezes Os pais não sabem Identificar aquele momento Então a criança Começa a ter comportamentos Inadequados E a mãe pode oferecer Uma bala Pode oferecer O chocolate Pode oferecer O carrinho Pode oferecer Objetos próximos E a criança Acaba não conseguindo Se controlar Uma das dicas Que eu dou sempre Para as mães É que Se tiver Num ambiente Muito tumultuado Retirar Essa criança Desse contexto E sempre O segredo Para identificar Essas crises É saber O que está acontecendo Antes desses episódios Seja isso Toda vez que Começa uma televisão Muito alta Eu percebo Que ele está Tendo uma descompensação Isso é um exemplo Existem vários Mas a mãe Precisa rastrear O que está Antecedendo Essa crise O que eu preciso Mostrar para vocês E que eu preciso Que a população Entenda Que não é do nada Ah, do nada Ele começou Não, existe sim Um fator desencadeante Que muitas vezes Até para nós Médicos Para familiares Para escola É muito difícil Identificar A partir do momento Que a gente identifica Esse fator desencadeante A gente consegue Prevenir Essas crises Mais uma pergunta Então na tela Agora Vamos lá Adriana Nós temos aí A Nayara Lima Doutor Flávio Explica um pouco Sobre a Epilepsia Por favor Me ajudem Epilepsia Obrigado Na modalidade De ausência Isso já é uma Uma situação Uma doença Que já foge Do transtorno Do espectro autista Algumas crianças Podem apresentar Mas é uma Desorganização cerebral Que causa O olhar parado Nessa criança Pode acontecer Prejuízos na escola É uma epilepsia Um subtipo De epilepsia Mas assim Autistas Existem uma possibilidade De ter epilepsia Mas não são todos Então esse é um fator Mais É um fator Muito amplo Que eu acho Que vai um programa inteiro A gente explicando O que são essas epilepsias Do tipo de ausência Roberta E como que tem que ser O acompanhamento Da escola Dos profissionais Da educação Dessa criança Olha Em primeiro lugar Os profissionais Têm que se capacitar Eles têm que buscar Estudar 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 A terapia A terapia aba Ela tem se mostrado Bastante eficiente No acompanhamento Dessas crianças E as pessoas Me perguntam Se a gente pode Fazer aba na escola Pode E deve Quanto mais horas De aba Essa criança tiver Melhor vai ser O desenvolvimento Dessa criança E as escolas Hoje É por lei Elas têm que botar Um professor apoio Não só as escolas públicas Muitas pessoas acham Que isso é Só as escolas públicas Que tem que colocar Não Por lei As privadas também Tem que colocar Em 2015 A lei brasileira De inclusão Ela veio deixar isso Bem claro Para a gente As escolas Têm que ter O atendimento Educacional Especializado No contraturno Que não é Para a criança Fazer um dever de caso Não É para a criança Desenvolver as habilidades Para que ela possa Acompanhar A rotina escolar Então a gente precisa Principalmente De capacitação Dos professores Então olha só A gente tem mais uma pergunta Diretora Vamos colocar aí na tela Que é justamente Nesse assunto Da Morgana também Obrigado viu Morgana Sobre educação inclusiva Quem estabelece A necessidade De um professor Apoio Cleide Lidiane Sim Necessariamente Precisa-se De um laudo médico O laudo Que vai determinar Se a criança Autista Precisa de apoio Não é toda Isso é muito importante A gente falar Gente Não é toda Criança autista Que necessita Do professor Apoio não E a gente E a gente tem que tomar Um cuidado Porque as vezes Por ele ser autista A mãe quer super Proteger aquela criança E acaba Protegendo demais E não deixando espaço Para mostrar as habilidades Que ela tem Então nem toda Criança autista Precisa de professor Apoio Agora quem vai Determinar isso Vai ser um laudo médico Que vai solicitar O professor Apoio Para aquela criança Tá certo Doutor Flávio Como que faz Para a mãe Identificar E se atentar Para procurar Um profissional Bom Primeiro É necessário O acompanhamento Com o pediatra O pediatra Vai fazer aqueles Marcos do desenvolvimento A Lidiane Falou uma frase Aqui que a gente Escuta muito No consultório Que é Ah meu filho Vai falar no tempo dele Ah porque o tio Falou com 4 anos É importante A gente lembrar Que existem Esses marcos Do desenvolvimento E que teremos Um parâmetro Desse desenvolvimento Da criança A partir do momento Que a criança Não atingiu Aquele marco Do desenvolvimento É muito importante Uma estimulação Precoce Até eu estava No congresso Esse final de semana No Rio Sobre autismo E lá eles Mostraram estudos Assim muito relevantes De intervenções Precoces Desde um ano E seis meses Que essa criança Chegava com 3 anos E a gente não Observava características Do espectro Ou observava Características Pequenas Muitas vezes A criança Chega no meu consultório Por exemplo Com 4, 5, 6 anos E nunca fez Uma intervenção Não é que ela Não vá desenvolver Ela vai desenvolver Mas com um prejuízo Muito importante Então assim O pediatra É muito importante Nesse papel E principalmente O professor Porque o professor Está atento Aquilo que está Dentro da sala De aula Ele sabe Qual é a criança Que não está seguindo Os parâmetros Adequados Para aquela idade E feito Essas avaliações E viu Que está com atraso Muitas vezes Eu entendo Essas mães Que tem a dificuldade De aceitar Mas é melhor Ir no neuropediatra E o neuropediatra Falar Eu não observo Características Do autismo Eu observo E a gente começar A intervir Nesse cérebro Dessa criança E nessa família Que eu preciso Acolher essa família Porque por trás Do diagnóstico Traz todo um sofrimento Para essa população Dessa família Porque Até uma professora Minha em São Paulo Falava Que ninguém Quando está grávida Fala assim Eu quero que meu filho Seja autista Mas a partir do momento Que eu recebo Esse diagnóstico Eu como pediatra E neuropediatra Eu também preciso Não acolher Só o Davi Eu preciso acolher a mãe Eu preciso acolher Todo esse suporte Porque se eu não Der esse suporte Para a família Acaba que Sozinho Ele não vai conseguir Então é importante Esse acompanhamento Com o pediatra E viu sinais de alerta Ou na suspeita Me procure Eu estou à disposição Sempre para ajudar Com certeza E a Associação Esperança Azul Aqui em Patos de Minas Faz um trabalho De excelência Que eu tenho certeza Que faz a diferença Na vida de muitas pessoas Mas como vocês disseram mesmo Por muitas vezes O recurso Acaba sendo um pouco Tanto quanto limitado E vocês promovem Algumas ações Então vamos contar Para quem tem casa Como é que faz Para ajudar a associação A continuar Esse trabalho de excelência Aqui em Patos de Minas Sim A gente precisa muito Do apoio De toda a população Gente Porque como eu falei São terapias caras Recursos difíceis De a gente conseguir Então a gente vive Dessas eventos E hoje atualmente Nós estamos com dois eventos Em andamento Nós estamos com um evento De uma rifa Que nós estamos vendendo Essa rifa Que vai correr agora Em agosto E estamos participando Daquela festa Dessa forma Você vai estar contribuindo Com os autistas Você vai estar contribuindo Com a associação Que todo recurso Que nós recebemos É revertido Em melhorias Em terapias Para melhorar A qualidade de vida Dessas crianças E não só crianças É importante A gente salientar isso A criança cresce A criança vira adolescente E a criança Se transforma Num adulto Nós temos hoje Na associação Mãe Que é autista E tem dois filhos autistas Ela é formada Ela é advogada Sabe Teremos algumas lives Durante o mês de abril Porque Não sei se é do conhecimento De todos Dia 2 de abril É o dia da conscientização Do autismo Inclusive Quero convidar a população No dia 2 Nós faremos Uma blitz Tá? Ali na rua Major Gote Esquina Colégara Maciel E também ali na avenida Paracatu Esquina Canicésio E também Isso para parada de carros A gente vai abordar Entregar um folder explicativo E as pessoas que deixarem A gente vai pregar um adesivo No carro E também faremos a pé Em dois supermercados Na porta de dois supermercados Também para estar Distribuindo esses folders Para levar a conscientização Da população Do que é o autismo E a Associação Esperança Azul Um dos principais objetivos É garantir o direito Da pessoa com autismo Ela tem direito sim Ela tem direito a ser respeitada Ela tem direito a melhoria De qualidade de vida E nós tentamos garantir No máximo possível Esses direitos Dessa população Que tem a cada dia mais Crescendo E muito Em todo o mundo E olha só A Maury Também lembrando aqui Que o autista Ele tem a carteirinha dele Vamos mostrar A Maury Estamos pegando aqui A carteirinha dele Enquanto ela vai pegando aqui Quero aproveitar o gancho aqui Você que está em casa Você pode ajudar A Associação Esperança Azul Aqui em Patos de Minas Fica na rua Dona Luisa 770 Vou repetir Bem devagarzinho aqui O telefone para você Que é o 99772-7718 99772-7718 Se não deu para anotar Fique tranquilo Mande a mensagem para a gente No nosso WhatsApp Que a gente caminha para você O endereço O telefone E a conta Que você também pode ajudar Maury Vamos mostrar a carteirinha dele Então Deixa eu só tampar Os dados Aqui Vamos mostrar E conta para a gente Então a importância Para você enquanto mãe Maurya Da carteirinha do Davi A importância da carteirinha Até nos atendimentos Que a gente tem Na saúde Chega no atendimento Privado Público O autista hoje Ele tem prioridade No atendimento Seja público No saúde No supermercado Na farmácia No banco Onde o autista estiver Ele tem prioridade E essa carteirinha Nos ajuda muito A mostrar A inclusive A inclusão do autista O Davi Outro dia Precisou ficar internado E essa carteirinha Foi uma grande valia Porque na carteirinha Tem até o grupo sanguíneo Da criança Então se acontecer Alguma coisa com ela ali Eu já tenho Todos os meus dados Dentro da carteirinha E a carteirinha também Para ter Precisa do alvo Que é emitido A gente faz lá Na associação Tem muitos pais Que ainda não fizeram Essa carteirinha E devem procurar Para fazer a carteirinha O mais rápido possível Mateus Eu quero aproveitar Também a oportunidade E falar que a ONDA Tem um projeto Que chama Empresa Amiga Da Pessoa Autista Qual que é o objetivo Desse projeto Levar para as empresas Tanto públicas E privadas É um treinamento De como está recebendo As pessoas autistas E as suas famílias Porque por muitas vezes Você entra com seu filho No supermercado E ele tem uma crise sensorial Às vezes os próprios funcionários Não estão preparados Para acolher aquela família Aquela criança Então é só nos procurar Que o treinamento Ele é feito com Uma pessoa autista E ele é o presidente da ONDA E ele vai oferecer Esse treinamento gratuito Para as empresas É isso então Gente Nosso tempo infelizmente acabou Mas eu quero deixar o convite As portas da NTV Abertas Para vocês voltarem sempre Recebam o meu carinho O carinho da Ludmilla Bahia Que está em suas merecidas férias E as portas do nosso programa Estão abertas Voltem sempre que quiser Obrigado Obrigada Matheus Eu queria só terminar Falando a nossa frase Da nossa campanha Esse ano Se vocês me permitem Por favor Vamos lá A nossa frase é esse aqui Qual é o lugar do autista? O lugar do autista É em todo lugar Então assim A gente não prevê E nem marca Quem vai ser autista Ou quem não vai ser autista Simplesmente acontece E cabe a nós Recebê-los bem Acolhê-los bem Respeitar os seus direitos E incluí-lo Autismo não é doença Então você pode chegar perto Você pode tentar Conversar Você pode tentar compartilhar E deve compartilhar O mesmo espaço com ele Não precisa ter medo No parquinho Não precisa puxar seu filho Porque não é uma doença Não é contagioso E é muito triste Quando você chega Para as mães Para os pais aceitarem Mas contem comigo Contem com a associação Contem com a PAI Contem com os profissionais Que estão por trás Que a gente junto Somos mais fortes Com certeza Daqui a pouco eu vou receber O pessoal da PAI Aqui também A Roberta vai continuar Comigo no nosso próximo bloco E eu vi o Davi aqui Que ele parece ser fã Da Lisandra Lisandra, vamos rapidinho Com você para o intervalo Tocando E na volta A gente continua o nosso papo Sobre a inclusão Na educação Lisandra, fechando esse bloco E a gente volta já Obrigado, gente Vamos lá Obrigado Ponto de luz Aconchego no meu peito Sopro no ouvido daquele jeito Só nas duas e mais ninguém Pra me acalmar Pode até chegar mais cedo Já com um bom dia no espelho Aquela nostalgia Que tem gosto de avelã Sozinho da manhã Plante um bocado De paz Ponto de luz Seu coração é amuleto Chega e traduz Na ponta dos dedos De volta com o programa Espaço Feminine A gente continua falando Sobre inclusão Sobre educação Aqui no nosso programa E agora Eu continuo falando Aqui com a Roberta Que estava no último bloco Com a gente Estou recebendo aqui A Samanta Gonzaga Ela que é psicóloga Infantil, juvenil, adulto Bem-vinda Obrigada Boa noite a todos É um prazer estar aqui com vocês Prazer é nosso Estou recebendo A Elisângela Luisa Da APAI Bem-vinda Elisângela Obrigada Prazer estar aqui com vocês Prazer pelo convite Nós que agradecemos Estou recebendo também Olha só A mãe do Pedro Augusto A Daniela Aparecida Bem-vinda Daniela Adorei A mãe do Pedro Augusto Com muito orgulho Boa noite É uma alegria estar aqui Daniela Hoje o seu melhor papel Digamos assim É ser mãe Já de início assim Me emocionando Com toda certeza Eu falo que Ser mãe E ser mãe De um autista E ser mãe do Pedro Com toda certeza É a melhor parte de mim É a maior bênção É o meu maior presente É pra isso que eu creio Que eu estou aqui Por que a emoção? Porque o tema Já me emociona E tudo que se arremete Ao autismo Claro que vem A figura do meu filho E é uma emoção E é uma emoção Porque o autismo Ele na minha vida Eu estava acompanhando A entrevista ao vivo Ali nos bastidores E vendo a mãe falar As especialistas Na minha vida O Pedro veio como uma cura Eu entendo que Eu precisava dele Exatamente como ele veio Pra mim Se eu pudesse escolher Novamente ser a mãe do Pedro Em outra situação Eu não hesitaria Em dizer que eu queria Ser a mãe dele Do jeito que ele é Ele é uma cura pra mim Ele é um milagre pra mim O autismo Veio pra curar a minha vida Samanta E como que tem que ser Ou como é A relação Do pai Da mãe Do filho E da escola Muitas vezes Tem uma dificuldade Muito grande Em aceitar o diagnóstico Que nem a gente Estava conversando Na outra sala E esse aceitar o diagnóstico Muitas vezes Vem acompanhado Com o luto Do filho ideal Com a quebra Da idealização Daquele filho Que seria Muitas vezes Assim Perfeito E essa relação Entre a família A escola E também a criança Ela é muito importante Porque a partir disso Oferece um Estímulo maior Pra criança Um desenvolvimento melhor Pra criança também Ô Roberta No nosso primeiro bloco Eu entrevistava O Jean Sampaio Ele que é um professor Lá de Londrina No Paraná Que tem feito O maior sucesso Na internet Onde ele divide Ali a rotina Das suas atividades Com seus alunos Adaptações Das atividades Como que tem que ser Esse papel Do profissional Ao saber Que tem ali Um aluno Que precisa Que ele Adeque Uma atividade Pra ele É, então Em primeiro lugar A gente precisa entender Quais são as habilidades Daquele aluno O que aquele aluno Já tem de repertório E a partir daí A gente começa A fazer as adaptações Isso tem que estar incluído No programa político Da escola Pedagógico O PPP da escola A escola tem que ter Essa flexibilização E a partir daí A gente pode ter Adaptações em braile Textos em braile A gente pode ter Adaptações Em vez de você Botar textos longos Você botar figuras Então a gente tem Vários tipos de adaptações Dependendo Do que a gente precisa Desenvolver ali Naquela criança Naquele momento E Elisângela Quando a gente fala De educação inclusiva Aqui em Patos de Minas Rapidamente A gente já lembra Da APAI Como que é o trabalho De você São 50 anos Completados agora Em 2022 O trabalho da APAI Começa desde O diagnóstico As avaliações Hoje multidisciplinar São realizadas Na APAI Existem 4 avaliações Do neonatos Depois de 0 a 3 anos De 3 a 6 anos E posteriormente 6 anos acima Então quando se tem Aquela suspeita Do autismo Ou outra deficiência São encaminhados Para a instituição Para fazer essa avaliação E posteriormente Se for acometido Do autismo Ele tenha todo Um acompanhamento São assistidos Na educação Hoje a gente tem a educação Seguindo todo o PPP Como ela disse Tem o PDI Que é o plano de desenvolvimento Individual do aluno Em momento algum A gente sai desse ritmo Da escola comum Então trabalhamos Porém com as rotinas diárias Trabalhando essas rotinas diárias E também eles são assistidos Na saúde Com fonodiologia Com terapia ocupacional Psicologia Fisioterapia Hoje a gente está com vários Programas que a gente oferta E eu acho assim A Daniane Como mãe Acho que ela Tem muito a falar mais Vai saber falar mais Para a gente Como que é O serviço ofertado Da APAI Tanto na educação Como saúde É justamente disso Já pegando esse gancho Então Como que tem feito a diferença Na vida do Pedro É uma diferença Assim que eu Avalio Como muito produtiva Porque o Pedro Lá na APAI Ele estuda hoje Ele é aluno da APAI E ele também é assistido Com as terapias Com a fonodióloga Com a psicóloga Com a fisioterapeuta E assim O Pedro Quando ele foi ingressado Dentro da APAI Eu já comecei a ver O desenvolvimento dele Em coisas rotineiras Do dia a dia Coisas pequenas E coisas também grandes Para a mãe de uma criança autista Porque o trabalho Que a APAI desenvolve A assistência que a APAI Tem com as crianças Que são autistas Ao meu ver Como mãe de uma criança Assim É um trabalho espetacular Eu vejo no Pedro Esse desenvolvimento Tanto nas coisas Pequenas Quanto nessas coisas grandes Na parte da fala Do Pedro Quando o Pedro Foi para a APAI Ainda pequenininho Ele não falava nada Nada Absolutamente nada E com a inclusão dele Na escola E com as terapias Que a APAI oferece Ele hoje fala até O que não precisa Às vezes Mas É assim A APAI Ela tem um papel fundamental Bom, Matheus Uma coisa que eu fiquei Muito feliz agora Conversando com a Daniane Que ela me contou Que o Pedro Aprendeu a andar Na APAI Que bacana É justamente disso Roberta Como é que tem que ser Esse acompanhamento É um acompanhamento Onde o profissional Ele se envolve Mesmo Se torna um integrante Da família Um amigo do pai Da mãe Nesse processo Sim Sim É a primeira coisa Que tem que acontecer É o acolhimento Esse profissional Tem que acolher Esse aluno E aí Ele passa a fazer Parte da família A família passa A fazer parte da escola Vira uma coisa só Todo mundo tem que Caminhar junto Para que esse aluno Continue cada vez mais Progredindo Samanta A cada progressão Desse aluno Como que deve ser Observada Por ele Pelos pais Pela comunidade escolar Então à medida Que vai fazendo Esse avanço Também vai Avançando a terapia Vai modificando As formas de agir Vai modificando As formas de relacionar Com os pais E também com a sociedade Com a escola Tá certo então Gente Infelizmente Nosso tempo Acabou Eu por mim A gente ficaria aqui Eu posso só falar Uma coisinha Nós hoje estamos falando Do autismo Mas a inclusão É para todos São pessoas com deficiência E a gente tem que deixar Está bem claro Que não é a deficiência Que limita a aprendizagem Das pessoas E sim as barreiras Que elas ainda encontram Mas se Deus quiser A gente está caminhando Para que essas barreiras Não existam mais Com certeza Elisagira E eu gostaria De estar convidando A todos Que no próximo dia 25 de abril A APAI completa 50 anos Então a gente Está convidando A todos Para vir participar Com a gente Desses jubileus de ouro Que é muito importante Para nós Para toda a sociedade Patense Para os demais municípios Que também são atendidos Na região aqui E convido também Para virem conhecer A APAI Hoje a gente está Com um projeto Conheça a APAI Dos Muros para Dentro E tenho certeza Que vocês vão Apaixonar Gente eu só tenho Eu só tenho que agradecer A vocês aqui Pela participação Nossa foi bem curtinho Aqui mas eu quero Deixar as portas Da MTV abertas Aqui recebam O meu carinho O carinho da Lutmila Bahia Que está em suas férias Voltem sempre Que vocês quiserem Viu Muitíssimo obrigado Muito obrigada Boa noite Eu é que agradeço E representando as mamães Eu quero desejar Força para vocês Essa luta é nossa E a gente já tem Muito caminho pela frente Não desista Vamos junto É isso a gente Continua aqui comigo Lisandra Eu preciso te agradecer Demais também Pela sua parceria Sempre aqui na MTV Olha amanhã Tem participação No Boteco da Nossa Com David Bala E também na sexta-feira Conta para a gente O que vai acontecer Na sexta Lisandra Na sexta tem O show do Zé Ramalho Eu vou estar lá Fazendo a abertura Então fica o convite Para todo mundo Vai ser bem especial Todo mundo lá então Matheus Obrigado viu Pois o Gui Fica me chamando de sanfona Eu quero aprender A tocar uma sanfona Olha só gente Nosso tempo infelizmente Acabou Mas na semana passada Eu fiquei devendo Quem tinha ganhado A sexta Copatos E quem ganhou Foi a Michelle Do 99765 Final 20 Michelle Você pode retirar O seu cupom Da sexta Copatos Até a próxima segunda-feira Às 18 horas Combinado E temos o sorteio de hoje Adriana Vamos colocar na tela Quem será que ganhou Enquanto a gente vai colocando Deixa eu agradecer A noivos e companhia Que me vestiu Com esse terno aqui Beijos para a Adriana Para todo mundo Da noivos e companhia Na tela Quem ganhou a sexta de hoje Foi a Águida Do 99990 Final 45 Águida Até a próxima segunda-feira Para retirar Minha gente Muito obrigado Pelo seu carinho Obrigado pela sua companhia Respeito para todos Viu? Todos Beijo Fica com Deus Até a próxima quarta-feira E está chegando NTV News Odei Cardoso Boa noite Boa noite Matheus Borges Vai embora não Vai ter bolo Fica aí Você preparou ele? Está tudo certo Odei Te cortei Desculpe Odei Nosso tempo estourou aqui Um programa muito informativo Pessoal de casa Se tiver ficado alguma dúvida Pode mandar no nosso 999474515 Isso aí que tem muita notícia De Patos e região Com você agora Valeu Matheus Abraço para você Boa noite pessoal de casa